T-Voz, sua TV online. O JT Voz está aqui na Praça 7 de Setembro, aqui em São Joaquim da Barra, no centro da cidade. O JT Voz começa na noite desta quarta-feira, dia 29 de agosto, a 11ª edição da Feira do Livro, aqui em nosso município. É a primeira noite, com muitas apresentações. Hoje, palestra de Ciro Porto e também, em seguida, apresentação do artista, do cantor Toquinho. Olha só, a gente vai mostrar casa cheia hoje, nesta noite. Muitas pessoas participando, assistindo, tem pessoas de toda a região participando deste grande evento aqui em São Joaquim da Barra. E a Feira do Livro vai até o dia 2 de setembro, aqui em São Joaquim da Barra, com atividades aqui na Praça 7 de Setembro, no auditório Arthur Parada e também na biblioteca, a Estação do Saber, a Biblioteca Municipal de São Joaquim da Barra, doutor Carlos Gersen Genou. E todos os detalhes sobre a cobertura de todas as noites da Feira do Livro, você fica sabendo agora, aqui no JT Voz. Bom, abertura oficial da 11ª edição da Feira do Livro, aqui em São Joaquim. E a gente aproveita para falar com o prefeito, doutor Marcelo Mian. Doutor, a abertura hoje aqui em São Joaquim da Barra, finalmente, uma grande Feira do Livro, programação aí recheada, aqui em São Joaquim. Como é que foi esse pontapé inicial? Boa noite. Boa noite, Estevam. Boa noite a todos, Estevosa, Adriano. Que beleza, né? Que emoção. Eu diria que emoção de ter instrumento de tudo isso. Quero agradecer muito a Deus de me fazer instrumento disso, porque realmente fazer, quem faz é ele. Ele vai abrindo as portas e a gente vai executando. Eu, como joaquinense, nasci nessa cidade, meu pai nasceu aqui. Eu tenho o maior orgulho de poder estar proporcionando um evento dessa natureza, no investimento dessa administração, junto com a parceria Gauzina Altamogiana, muito importante, e trazer um mega evento na área da cultura para a nossa cidade, para São Joaquim da Barra. Então, estou muito contente. Quero agradecer a todos os envolvidos, ao André Furlan, agradecer aos vereadores que têm me apoiado nisso, agradecer principalmente a população, que é a razão maior de tudo isso, que é com os impostos que a população paga, que nós podemos retornar a eventos como esse. Estou muito feliz. Doutor, programação, Toquinho, Moacir Franco, Guilherme Arantes e grandes palestrantes também, né? Qual que é o convite que fica para a população, sem contar também com as peças teatrais, contações de histórias, muitas atividades, né? Olha, eu estava na entrada da feira, antes de começar ali, chegaram dois ônibus de Orlândia, a cidade vizinha nossa aqui, maravilhados com essa programação. E aí chegou um pessoal de Franca. E esse pessoal de Franca me disse, olha, São Joaquim da Barra está de parabéns. E não é eu não, é São Joaquim da Barra, de ter uma feira nesse nível, que segundo ele, mora lá, nem lá não viu uma feira com a grade nesse nível. Então estou muito contente, faço convite à população, essa décima primeira feira do livro é para vocês, é a razão maior de tudo isso. Venha para a Praça Sete de Setembro. Eu acho que tudo isso é possível, porque nós, São Joaquim da Barra, nós temos uma administração em dia, em ordem, não tendo dívidas com funcionários, com fornecedores, com precatórios. Então tudo isso faz com que a gente possa proporcionar um evento desse para a nossa cidade, à altura do nosso povo. Bom, e a primeira palestra da noite, abrindo a Feira do Livro, décima primeira edição, está ele, o Ciro Porto, que daqui a pouquinho vai ministrar uma palestra importante e a casa lotada nesta primeira noite da Feira do Livro. Ciro Porto, boa noite, seja bem-vindo a São Joaquim. O que você preparou aqui para o público nessa Feira do Livro? Boa noite. Na verdade, nós vamos fazer uma palestra aqui sobre ser. Nesses anos todos que eu venho fazendo matéria sobre a natureza, eu venho sempre observando a essência que existe nas relações entre os animais, entre os seres vivos. E percebo que eles sempre são. Nós, seres humanos, às vezes não somos, nós estamos. E nós vamos fazer uma pequena reflexão sobre isso, mostrando que, além das intenções que nós carregamos, que são justas, dos desejos que são justos, nós precisamos também ser movidos a propósitos. E ser movido a propósitos nada mais é do que você perceber o que você tem na sua essência e colocar isso em prática. E, aqui, como que você vê a importância de uma Feira do Livro como essa e você, trazendo um pouco do conhecimento, que não nesse tempo, para mostrar para o público aqui hoje. Como que você vê a importância da Feira do Livro? Olha, eu sou suspeito para falar, porque eu só sou jornalista, porque eu trabalhei, dentro de um dos fatores, eu trabalhei muito tempo em livraria. E, que era frequentado por muitos jornalistas. Então, o livro, ele é sempre uma possibilidade que faz com que as pessoas possam ampliar os seus horizontes, enxergar além. Então, a Feira do Livro, divulgando livros e trazendo atividades também culturais, é sempre uma coisa que faz com que as pessoas possam não só encontrar um lugar onde elas possam se divertir, mas, sem dúvida nenhuma, crescerem também. Tá certo. Sucesso para você e boa palestra nesta noite, tá bom? Tá bom, obrigado. Foi um prazer falar com vocês. ...capacidade de responder, mas promete sentar. Sim, fim. Enquanto pensa uma pergunta, quero convidar a doutora Vera Kertz, da usina alta mojana, que para lá entrega, para você, do livro Café com Açúcar. Reserva a usina alta mojana. Pode aparecer, depois. Então, não é porque um médico tem o dom de ser um bom cirurgião, que essa seja a única habilidade dele. Ele pode ser um grande administrador, se tornar um prefeito. O prefeito daqui é médico, só não sei se é nessa região, mas eu soube que ele é minhas habilidades, assim como desenvolver e descobrir outras, e aplicá-las no meu dia a dia de forma absolutamente natural, a fim de tornar o mundo melhor, onde prevaleçam a paz, o amor, a justiça. Bom, nós vamos aproveitar para falar com o diretor-superintendente da usina alta mojana, doutor Luiz Otávio Junqueira Figueiredo, que está aqui participando da abertura da feira. Doutor Luiz Otávio, qual que é a importância da realização da Feira do Livro aqui em São Joaquim, essa parceria entre a Prefeitura e a iniciativa privada? Boa noite. Boa noite. Bem, o livro e a leitura constituem um grau importante para que se consiga galgar boas profissões. Assim sendo, nós procuramos sempre nos associar ao Poder Executivo nos projetos culturais e projetos esportivos, porque o esporte e a cultura andam juntos. É uma parceria importante, porque a Prefeitura entra com o imobilizado e nós entramos com os professores, uniformes e material esportivo. Dessa forma, nós diariamente estão inscritas e participando. Mil crianças, mil é o número expressivo em alguns programas esportivos. O programa Jovem Tenista, que é um exemplo aqui no Estado de São Paulo. São quatro quadras de tênis. Também o programa de judô, que é um programa extraordinário. O judô é um esporte disciplinador. Temos o programa de natação, o programa Gustavo Borges. Temos também o programa futsal, executado aqui no Espigal. E estamos iniciando o programa nos marianos também, na Igreja Católica. E os programas culturais. Nós fizemos já aqui várias bibliotecas, brinquedotecas. Estamos entregando hoje um livro, Café e Açúcar, que é muito importante, porque conta a história do café e do açúcar no Brasil, no Estado de São Paulo e na região da Alta Mujana, novamente aqui, em São Joaquim da Barra. Esse livro está sendo entregue em 15 locais, escolas e bibliotecas, para que a população tenha acesso. E temos mais livros ainda a ser entregue. É um livro extremamente importante, escrito pelas historiadoras do fundo, Fundação de Educação e Cultura de Ribeirão Preto. Fundação da Leitura. Tem feito bastante projetos conosco, e nós temos apoiado também eles, principalmente na Feira do Livro de Ribeirão Preto. Então, dessa forma, com o apoio ao esporte, e com o apoio à educação, aprendizando principalmente crianças, nós procuramos construir um Brasil melhor. Bom, vamos aproveitar para falar também com o vice-prefeito aqui de São Joaquim, o Éder Tavares, que está acompanhando atentamente também aqui a abertura da Feira do Livro, está aqui assistindo as palestras também, né, Éder? Satisfeito com a abertura da feira aqui hoje, Éder? Boa noite. Boa noite, boa noite a todos. Do Tevoz, muito satisfeito. Um público excelente. Está super lotado aqui o recinto. A gente precisa dar um jeito de estudar, uma maneira de aumentar para a plateia. Mas é muito gostoso. Você vê que todos estão bem concentrados, estão assistindo a palestra do Ciro. Isso é uma coisa excelente, porque são pessoas, são pais, que amanhã devem trazer seus filhos para curtir aqui na praça, ou levar na biblioteca, ou no Arthur Parada. Então, eu acho que isso que é a coisa viva da Feira do Livro, é trazer educação, se parramar, isso que é gostoso. Ensinar a ler, mostrar o quanto é gostoso uma leitura, o quanto é gostoso escutar uma boa prosa, uma boa música. É isso que nós estamos vendo aqui na nossa Feira do Livro. Gostou da programação, Éder? Artistas renomados que se apresentam na Feira, até no dia 2 de setembro, muita contação de história, muitas apresentações teatrais também. Satisfeito com a programação? Excelente. A programação está ótima, tanto como eu disse para crianças, como para adolescentes, para adultos. Música, você vê hoje, o pessoal mais ligado à minha idade, talvez um pouquinho mais velho, para assistir o toquinho. Tem gente chegando na Feira, e está super lotando na casa, graças a Deus. O Guilherme Arantes também, eu posso falar que é um pouquinho da minha idade, mas que muitos jovens curtem ainda. Temos amanhã o Diplomado de Porto Grande, excelente dupla aqui de Sanoquim da Bava, que vai reviver os seus melhores momentos, quando gravou o disco. Então, é um dia melhor que o outro. Isso é muito gostoso, é prazeroso para a gente que está no Executivo, e também para o pessoal do Legislativo, que tem apoiado muito a Feira do Livro. Bom, agora vamos falar com o Dr. Lucas Mingoni, ele que é o Coordenador Municipal de Cultura, e está acompanhando desde o início, na montagem da estrutura, esteve aqui mais cedo, para ver se estava tudo certo, e agora ele acompanha a abertura oficial da Feira do Livro. Dr. Lucas Mingoni, boa noite. Satisfeito aqui, deu tudo certo com a abertura da feira? Está satisfeito? Boa noite. Boa noite, Estevam, e a todos os telespectadores do Tevoz. Olha, estou muito contente. A 11ª edição da Feira do Livro é um evento da maior importância para a área cultural da nossa São Joaquim da Barra, e pudemos realizar em parceria com a iniciativa privada, onde nós teremos, de hoje até domingo, a presença de Toquinho, Guilherme Arantes, o Moacir Franco, peças teatrais para as crianças, como, por exemplo, os Três Porquinhos, o Pinóquio, e também teremos a peça teatral para os jovens que prestarão vestibular, como é do livro Vidas Secas, do Graciliano Ramos. Além do que, nós teremos, como nós estamos aqui vendo, contação de histórias, oficina de balões. Então, eu estou muito contente em poder dar a minha pequena contribuição em realizar esse tipo de evento. Agora, você, como coordenador de cultura, acompanhou todos os processos de contratação dos artistas, participou da escolha também desse repertório que vai se apresentar, da estrutura, e tudo isso também foi possível graças ao Fundo Municipal de Cultura que vocês batalharam tanto para criar, né, Lucas? Pois é, olha, e aqui eu quero fazer um parênteses muito especial para agradecer o prefeito Marcelo. Eu, na época em que estive vereador, ele enviou para a Câmara um projeto de lei criando o setor de cultura. Eu tive a oportunidade, naquela oportunidade, de votar favorável. Após, aí eu já na assessoria dele na área da cultura, nós criamos o Fundo Municipal da Cultura, o Conselho Municipal da Cultura, que são dois instrumentos da maior importância para que nós financemos políticas culturais na nossa cidade. E tanto isso é verdade, que foi possível nós realizarmos esse ano a primeira virada cultural, né, com o show do Erasmo Carlos, do Detonautas, as bandas locais, que é uma moçada com muito talento. Aliado a isso, tivemos a participação de 11 entidades assistenciais que lá puderam vender alimentos, bebidas, e com esse dinheiro arrecadado, como sempre, revertido para ajudar aqueles joaquinenses que mais necessitam. Então veja você que é uma gama de situações na área da cultura, nós temos outros projetos a serem implantados em São Joaquim da Barra, tudo isso com recursos do Fundo Municipal da Cultura. Aproveitar para convidar então a população até o dia 2 de setembro, aqui em São Joaquim da Barra, atividades na Praça 7 de setembro, no Auditório Arthur Parada, na Estação do Saber, Biblioteca Municipal do Dr. Carlos Rezende Enô, é durante o dia todo e a noite também. Um convite para a população participar, né? Pois é, aproveita a audiência do seu canal para convidar todo joaquinense e as cidades da região para que participem da 11ª edição da Feira do Livro e como você bem lembrou, ela ocorrerá em três locais concomitantemente, aqui na Praça 7 de setembro, na Biblioteca Municipal e no Auditório Arthur Parada. Então, está recheado de grandes atrações, de grandes shows, palestras muito interessantes, como, por exemplo, da Viviane Mosek, tratará da mudança de valores nesse mundo contemporâneo. Teremos outra palestra que vai conversar sobre fake news, que é um tema que também está na ordem do dia. Agora, estamos sendo a palestra do Ciro Porto, do programa Terra da Gente. Então, convido a todos que venham, tragam a família, convidem os amigos. A razão de existir da Feira do Livro é para o povo de São Joaquim da Barra e da região. Bom, e agora a gente aproveita para falar com o Fidelis Rocine Neto, que é o primeiro homenageado aqui da Feira do Livro, nesta primeira noite aqui em São Joaquim da Barra. Fidelis, para você que já tem uma história muito importante aqui em São Joaquim, pelo trabalho que vem desenvolvendo aqui em nosso município, como que é receber essa homenagem, especialmente no evento cultural desse tamanho. Boa noite. Boa noite. É uma satisfação muito grande ser reconhecido pelo trabalho que a gente faz em vida, certo? Porque nós temos essa missão aqui em vida de fazer em prol dos pacientes que fazem tratamento de câncer. Então, é muito bom, é um reconhecimento não só meu, mas de toda a nossa AVCC, certo? Nesses 17 anos de atuação aqui em São Joaquim e graças a uma generosidade do doutor Marcelo, prefeito, consegui receber esse prêmio aí. Que vou guardar essa placa com muito carinho e eu tenho certeza que ela me incentivará mais e mais a trabalhar em prol dos pacientes de câncer de São Joaquim da Barra. Feliz? Muito feliz, emocionado também porque já recebi outras homenagens, eu recebi uma homenagem de coordenador Coração de Prata lá de Barretos, recebi também uma homenagem de Pai do Ano pelo Rotary Club, mas essa homenagem aqui, sendo do poder público aqui de São Joaquim, eu me sinto muito honrado e divido esse prêmio com todos os voluntários aqui da AVCC de São Joaquim da Barra. parabéns Fidelis, sucesso, viu? Nessa sua caminhada que a gente sabe que é cheia de vitórias, muitos desafios também, sucesso, tá bom Fidelis? Eu que agradeço, um abraço a todos, muito obrigado. Bom, já está aqui o Toquinho que já vai subir para o palco apresentando aí na 11ª edição da Feira do Livro, primeira noite, abrindo a feira, preparado já, tudo certo para a apresentação Toquinho? Boa noite. Boa noite, tudo bem, tudo certo, já estamos aí, o violão já está afinado. O que você preparou para essa noite, Toquinho? Não sei, eu improviso muito, depende muito do público, como está, tem um repertório grande, eu vou escolhendo, na hora eu decido o que fazer, canções cantar e tal, só tem o começo, o resto eu não sei. Fala um pouquinho da importância de uma Feira do Livro como essa, participações em feiras, fala um pouquinho para a gente para encerrar. Bom, a Feira do Livro, tudo que se diz respeito à cultura nesse país é bem-vindo, um país tão carente culturalmente, tão, de uma, não tenha o hábito, da leitura, né? É muito pouco o hábito da leitura no Brasil. Então, uma Feira do Livro, 10ª é a 1ª-feira, é sempre, tem que ser apoiado de qualquer maneira. Então, estou aqui para isso. Sucesso. Obrigado, querido. Parcele, Norris, anece, uma Feira do Livro, uma Feira do Livro, Pode ser mais, vai ser menos do que O que a vida só se dá pra quem se vê Pra quem amou, pra quem chorou, pra quem sorpreta Pinta o fio, uma fichão E um cavalo tem nada não Não há mal de amor, nunca despreza Mesmo o amor que não despreza É melhor que a sua vida Você que só vem até a jornada O que é que há, diz pra mim o que é que há Você vai ver que um dia em que fria Você vai entrar Onde sim, uma rapaz e embaixo a escuridão É escuridão As vezes quero crer, mas não consigo É tudo mais total, não sei, não sabe Aí pergunto a Deus, escute a mim Se foi pra desfazer Se foi pra desfazer O que é que fez Vai, meu irmão Vai, meu irmão Pega esse avião Você tem razão De correr Nesse frio Mas veja É o mesmo que já vem Vem cima, vem do rio Sim, não sei Tinha um novo Pumbal, mas a música fez sucesso Mais uma rapaz e embaixo a escuridão Mas a música fez sucesso Mais uma rapaz e embaixo a escuridão Só pra dar uma vez O meu amor O meu amor Cada vez Toda a vida E as minhas E as minhas Toda a vida O que você tem que dar?